Quando estiver triste lembra a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Fazer cada livramento que papai do céu nos dá O chão cortou, passou igual um raio Salve galera! Pressione o botão ou tira seu cartão O que será? Tem o cartão aí velho Opa, moto, com nós mesmo O barulho é como no shopping Esse barulho é louco hein mano Você é louco tio Ai eu nem sei se eu não estou tirando a moto Tem tanto lugar mano Ai caralho Mano, faz um barulho da hora Caralho, os caravans tipo saiu daqui tio Peguei só pra gravar aí galera Daqui a pouco não é mostra isso ainda É rapaziada, voltamos aqui Salve gatinha, salve rapaziada né Deixa eu fechar a mochila aqui né galera Vamos ver onde que é a saída Pessoa do interior Pessoa do interior não conhece nada né mano Tem que apresentar o cartão aqui Os i20 gente tio Caralho Thank you Que faz um equinho da hora também mano Saindo aqui de Sorocaba Do shopping Sorocaba né Olha que da hora mano Esperem eu aí que eu sou meio cabaço aqui ainda né galera Mano, a gente fica um tempo sem vir pra cá Depois que vem pra cá é embaçado hein mano Porque Guareí É uma cidade pequena Não tem nada disso mano Semáforo, aqui onde vai tem semáforo tio Bastante carro, tá ligado Tem que ter uma agilidade agora no trânsito né galera E eu nem sei pra onde estou indo E eu nem sei pra onde estou indo E eu nem sei pra onde estou indo Ah tá em obras por causa disso Que ainda nós sofre mais ainda né Caralho mano, é grande Havan hein Da porra tio Porra véi Escaladeira hidráulica Porra hein Enorme hein mano Tô andando aqui Tô andando aqui Eu já não sei andar Ainda tá em obras o bagulho aqui Aí eu me foda né tio Lembro que ano passado eu vim pra cá mano Com a Ninja 250 Olha o cara vem apertando Mano, eu vim pra cá Meu celular acabou a bateria Acabou a bateria E eu procurando E eu procurando o lugar aqui Porra véi Não conseguia sair Entrando de Sorocaba mano Sorte daí né Como se dizem Quem tem boca vai a Roma Foi perguntando pra galera E assim eu consegui sair daqui De Sorocaba Peguei sentido de Tapitininga E é pau no gato Agora vou ir na RS1 Na verdade Deu pra usar até passeio Já é entrada hein mano Galera daqui a pouco volto a filmar aí Beleza Deixa eu ver aqui Onde que eu estou Valeu Falou É isso aí galera Tá gravando Tá sim Saindo aqui da RS1 Lojinha da hora hein mano Boa hein Loja top Na verdade o nome da loja Que está aqui É S2R Por isso que eu passei mal Passei duas vezes na frente da loja Não sei duas vezes na frente da loja Pra achar a loja Comprei o ingresso pro Arul Tiozão Motor Show Bora lá no evento Final de semana né O evento promete hein galera Final de semana agora Ai caralho Que pegada no buraco hein Eita Porra velho Que buraco ali mano Bom não tem lugar pra estacionar Nessa porra Dessa rua aqui velho Tem que ver Tem que ver a rota Pra mim voltar embora né mano Caralho Caralho aí mano Tem que parar de algum lugar aqui pra Tô achando vou parar ali no posto hein Deixa eu parar aqui no posto né Parar na sombra né Isso aí galera Daqui a pouco eu volto hein Olha lá Tchau